3, 2, 1... Vocês têm como basicamente configurar a GoPro para gravar em time-lapse. Nesta segunda parte, vamos um pouco mais longe. Vamos ver como é que vamos utilizar as fotos que a GoPro colocou no cartão para criar o time-lapse final. Porque, como eu vos disse no primeiro vídeo, a GoPro não vos cria o time-lapse final. Ela cria-vos uma série de fotos que coloca dentro de pastas. Podem ser muitas, muitas fotos mesmo. E depois vocês têm que pegar nessas fotos todas e criar o time-lapse final. E vamos ver como é que vamos fazer isso aqui, neste vídeo, utilizando o GoPro Studio. O que são ótimas notícias porque o GoPro Studio é grátis. E além disso, porque também o processo é muito mais expedito no GoPro Studio. Digo-vos já. Vocês podem fazer isto, eu já fiz isso no iMovie, por exemplo. Mas garanto-vos que não é tão expedito o processo como no GoPro Studio. O GoPro Studio, de facto, nesse aspecto, torna as coisas muito mais simples. E vocês já vão ver a seguir porquê. Muito bem, vamos então a isso. Espero que vos possa ser útil. Pois bem, então para vocês criarem o vosso filme, e isto já depois de terem gravado na GoPro, o que tem que fazer é ligar a GoPro ao computador, claro. Eu já liguei, tenho aqui o Drive No Name. Abrir. Tenho aqui esta pasta, a DCIM. Dentro dela tenho esta outra. Esta aqui é onde estão todos os cheiros. Aqueles que foram captados pela GoPro no modo time-lapse. Agora bem, eu copio isto, o rastro, neste caso, para o ambiente de trabalho. Pronto. Agora, isto já não é necessário. Posso injetar até. Então, em seguida, vou aqui ao GoPro Studio. E basta pegar nesta pasta e arrastar para aqui. Já tenho aqui, assim, os vários imagens. Portanto, isto está, digamos, sob a forma de um, aparentemente, de um filme, não é? E agora, o que há a fazer é, portanto, eu vou selecionar, vou a Advanced Settings, deixo tudo como está, no caso da Image Size, no caso do Frame Rate, fica tudo em Source, e depois, na Qualidade, coloco em I, ok? Em seguida, vou adicionar, então, o filme à Conversion List. Agora, basta clicar, selecionar, vou só aqui fazer Change Directory, para colocar aqui na Secretaria. Ok, está feito. E vou fazer Convert. Muito bem, ele completou. Agora, venho aqui ao Edit. Não seria necessário fazer isto, mas, já agora, para vocês verem, vou ao Blank Template, Create. Ok. Vou passar estes espaços. A gente não interessa nada. Ok, e agora, vou arrastar isto. Portanto, este foi, aquilo que foi, ainda agora, criado, e vou colocá-lo na Timeline. Portanto, não era necessário dar este passo. Podiam ficar por aqui, já tenho ali, assim, o vídeo gravado, mas, seja como for. Vou só dar aqui, um, uns toques nisto. Em termos do White Balance, vamos ver aqui, assim, aqui umas partes que estão um pouco mais amareladas. Assim, penso que sim, melhor um pouco mais. Aqui, mais no exterior. Caso de contraste, ok, um pouquinho mais. Ligeiramente. Eu, sinceramente, não gosto muito de puxar saturações e contrastes e tudo mais. Mas, enfim, por vezes, dá algum jeito. Neste caso, até, nota-se, por acaso, nota-se aqui os faróis, se calhar já ficam demasiado vermelhos. Mas, ok, talvez não. Ok, mas que, assim, está bom. Bom, mas eu diria, de facto, não gosto de puxar muito as cores e os contrastes. Mas, enfim, é mais para avivar um pouco mais. Sobretudo, quando o tempo está um pouco envoado e tal, há muito sol, as coisas acabam por ficar um pouco mais esbatidas as cores. E, nesses casos, pode dar jeito, de facto. Muito bem, aqui na exposição, julgo que está ok assim. Aqui noutras frames, só para ver como é que está. Parece que está um pouco escuro. Só um pouco menos de contraste. Aqui noutras frames, aqui penso que está tudo ok. Aqui está um pouco amarelo. Enfim, eu posso tentar aqui, embora, de facto, mexer no balanço de brancos e, sobretudo, aqui, porque isto é uma imagem interior, eu aqui tenho um problema, é que eu posso dar aqui um... posso tentar ver o que é que consigo fazer, mas eu também não posso puxar muito mais. Porque, senão, o que vai acontecer é que tenho um problema com as filmagens no exterior e as cores ficam adulteradas. É complicado. Penso que tem que ver aqui um compromisso. Enfim, esta parte tem que ser sacrificada e depois fica um pouco melhor. Cá fora, parece estar tudo ok. Enfim, bom. Vamos, então, ficar assim. Está muito bem assim. Também, por exemplo, ficar basta. E agora, a seguir. Estou suscrito com isto. Quero, definitivamente, gravá-lo. Vou gravar na secretária. Vou aqui, assim, e seleciono os 1080p. E, a seguir, dou-lhe o nome. Time-lapse. Vamos a isso. E pronto. Ele terminou, então, o processo. Portanto, vocês, no fundo, o que é que vocês viram o que aconteceu? Portanto, o que aconteceu foi aqui a partir desta pasta, não é? Que está cheia com as imagens, diversas imagens que foram gravadas pela Deopro, no modo time-lapse. Portanto, a partir desta pasta, ele criou um filme. E depois, eu podia ter ficado, de facto, por aqui, mas ainda apliquei este filme a alguma edição. Criei este outro, já editado. Não era necessário, de facto, dar esse passo, mas para vos mostrar como é que podem, eventualmente, melhorar um pouco os vossos filmes. Ficou aqui esta cheia. Já a seguir, vou-vos, então, deixar com este filme, com este filme editado, para verem como é que ficou. Despeço-me desde já. Agradeço-vos por terem assistido ao vídeo. E vemos-nos no próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto